NINHUS CDS, AQUI TEM QUALIDADE Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra dar certo tempo vai dizer Se aí existe amor Pra dar se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Pra dar se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Ouvirando poeta É mais um ano pro Brasil Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor No meu coração curar No meu coração pisou, pisou Olha por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Ou se for pra dar certo tempo vai dizer Ou se aí existe amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Ou se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Vai lá se for Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tô chamando o salinho Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parra e o paredão? Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vem! Serro, balai! Cê é horrível, viu? A gata pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parra e o paredão? Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Pois se prepara que hoje a noite eu vou, 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 vou ler, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Sai da pegada do goleiro Derruba, vai Meu nome de sírios é luxo, as melhores extensões de sírios do Brasil Ah, meu DJ Turinha Parem música, meu Davi Saraiva Lulululu, que é Manoel Derruba, vai Ó, minha vaqueira, malvisa que hoje é dia e vaquejada, viu É mais um Adoreno, é da pegada do poeta O cigarro eletrônico eu troquei pelo paeiro Por tênis, velha, curto pela bota de vaqueiro Hoje eu não durmo em casa, eu vou botar furando É dia de vaquejado, olha que eu vou botar uma mesa na frente do paredão Pegar uma galega pra dançar um porrozão E depois fazer amor, vou levantar poeira embaixo do meu conversor O sol nascendo e a gente bebendo No meio do mato, paredão moendo As menina doida e embrazada Hoje é dia de vaquejada, o sol nascendo e a gente bebendo No meio do mato, paredão moendo As menina doida e embrazada Hoje é dia de vaquejada É hoje, viu? O cigarro eletrônico eu troquei pelo paeiro Tem tênis, velha, curto pela bota de vaqueiro Hoje eu não durmo em casa, eu vou botar furando É dia de vaquejado, olha que eu vou botar uma mesa na frente do paredão Pegar uma galega pra dançar um porrozão E depois fazer amor, vou levantar poeira embaixo do meu conversor O sol nascendo e a gente bebendo No meio do mato, paredão moendo No meio do mato, paredão moendo Acertou de novo embaixo da mão Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, oh, há quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Para que doa, doa, quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Para te tirar do mundo desse moço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um, vem, 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 vem Olha que doa, quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Para que doa, doa, quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Para te tirar do fundo desse poço Que eu saí Isso é o Reno O repertório mais completo do Brasil É, meus amigos, o barulho da pisadinha É mais um adueno Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos da lixeira Rasguei o bilhetinho que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o coração ativa Tô zero saudade de você Eu tô zero saudade de você Eu tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o coração ativa Se eu apertar o verde eu volto pra sua vida Chega Confia no poeta Meu coração desativou você Olha faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos da lixeira 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 Apaguei nossos bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Eu tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o coração ativa Se eu apertar o verde eu volto pra sua vida Esse meu dedinho não presta Esse meu dedinho não presta Esse meu dedinho não presta Renome de Cílios Deluxe As melhores extensões de cílios do Brasil Você podia ter caprichado menos um beijo Deveia ter pecado leve na hora de amar O que eu dei pra você Oh, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada de nada, você só queria brincar Derruba, vai! Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da varela Do beijo da varela Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da varela Do beijo da varela Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da varela Derruba, vai! Será a pegada do poeta E o que eu dei pra você? Olha que tudo, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada de nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da varela Do beijo da varela Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da varela Do beijo da varela Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da varela Por a pegada do poeta Essa aqui é meu xodó, viu? É mais uma do poeta pro Brasil Ninho C10 Aqui tem qualidade Ele nem faz o nome dela Aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Eu aguento ouvir E logo eu que jurei Esquecer Olha, tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É mais uma do poeta pro Brasil É mais uma do poeta pro Brasil Isso é horrível, viu? Ninguém sabe o nome dela Aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Não aguentou ouvir E logo eu que jurei Esquecer Olha, tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não vem Aí é onde o vaqueiro chora e a mãe não vê, viu? É pra explodir o paredão Cê sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo Tô correndo perigo Posso tá ali pegando o fogo Te amando Se ela ligar Eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento abarrado Vivendo o futuro Esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando o fogo Te amando Se ela ligar Eu largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Derruba vai É na pegada do poeta Cê morreiro viu Cê sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo Tô correndo perigo Posso tá ali pegando o fogo Te amando Se ela ligar Eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando o fogo Te amando Se ela ligar Eu largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso tá Olha aqui Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Olha aqui Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando, quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Eu esqueci Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil Pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Obrigado.